A gente são 11 horas e 8 minutos, o deputado estadual Eduardo Suplicy viveu uma situação um pouco inédita na última sexta-feira. O parlamentar discursou para um plenário na Assembleia Legislativa completamente vazio, sem a presença de qualquer um de seus colegas. Nós estamos vendo as imagens aí que você acompanha aqui na Jovem Pan News do deputado estadual eleito aí em 2022, Eduardo Suplicy, falando pra ninguém. Nas redes sociais, Suplicy explicou que dos 94 deputados estaduais, o único que compareceu nos primeiros 15 minutos da sessão ordinária foi ele. O deputado ainda afirmou que por esse motivo, ele mesmo foi o presidente da sessão. Abre aspas, presidi a sessão e fiz um pronunciamento de 15 minutos sobre a importância de ter sido aprovada a iniciativa do presidente Lula de agora se pagar o mesmo pra homens e mulheres na mesma função. Fecha aspas. Em suas redes sociais, Suplicy recebeu o apoio de muitas pessoas que o elogiaram como sendo trabalhador e um exemplo. Meu querido Mano Ferreira. Gente, essa cena é digna do Suplicy, né? Se fosse com qualquer outra pessoa, a gente ia falar. Meu, como isso? Mas com o Suplicy cabe, né? Ele fazendo sessão pro plenário vazio, né? Mas isso não é a primeira vez que acontece não, tá? Eu trabalhava na Câmara Municipal e era quase todo dia. Ele falava? Antes de todo mundo, ele ia discursar e era uma hora de discurso. Ele ia falando da renda mínima e não sei o que. Mas pro plenário vazio? Pixe, o tempo todo. Então você olhava na câmera lá e tava o Suplicy falando. O Suplicy... Não, mas gente, é que assim, uma coisa é você falar. Outra coisa é você falar por 15 minutos. E detalhe, ele fala pro plenário vazio e ele nem é um cara que grava, posta. Não, nada. É só falando mesmo. Vai desabafar. O Suplicy é essa figura, né? Que tem... Pô, às vezes eu já fui em evento político, que tava lá todo mundo, de repente o Suplicy tava falando, o telefone toca, ele atende assim no meio do discurso. No meio. Começa a falar o Suplicy. Você sabe que o Suplicy já foi boxeador? O Suplicy já foi boxeador. Sério? Sério. Foi boxeador durante muito tempo. Mas ele é bem versátil, né? Pois é. Interessante. Desde mais. Fê, nós vamos pra um rápido intervalo, meu amor. Vamos rapidíssimo. Pra um rápido intervalo comercial, vamos faturar e a gente volta já já. Mas antes você confere o giro de notícias.